E aí galera, beleza? Tietêututores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, hoje eu vou trazer pra vocês uma dica no Chrome, tá? Uma dica bastante simples, mas muito legal. Que tal se você conseguisse colocar o gerenciador de downloads, né? Ou a aba de downloads do Firefox no Chrome? Seria muito legal, né? Bom, pra isso então foi criada a extensão Downloads, World Download Box. Bom, ela foi atualizada no dia 11 de dezembro de 2015, foi atualizada recentemente. Ela está em inglês, é um ponto negativo, infelizmente, mas não tem nenhum problema, é só a parte de downloads mesmo, né? Bom, a avaliação dela é muito positiva, dá pra você ver aqui pelas estrelinhas, tá? E já tem mais de 87 mil usuários, também legal. Bom, então você clica aqui em Add to Chrome, você vai baixar ela direto da loja do Chrome mesmo. E vamos mostrar um pouquinho do funcionamento dela pra vocês. Então ela já foi adicionada, fica esse botãozinho de download, né? Aqui, você pode ver ele aqui, tá? Então é bem simples, vamos clicar aqui em cima da extensão. Ela automaticamente identifica os seus últimos downloads, né? E eles são mostrados aqui, se você clicar em Show All Downloads, você vai pra parte de downloads do Chrome normalmente. Vamos fazer um download aqui então pra mostrar pra vocês. Beleza? Então, olha só como é que fica a extensão, então, mostrando o processo de carregamento. E aqui, quando você clica, o resultado que a gente tem. Então é bem legal pra você conseguir gerenciar melhor os seus downloads, né? Então baixou aí. Se você clicar aqui em Clear, você limpa todos os downloads. Se você marcar essa caixinha, essa janela não é mais exibida. E olha só, fica apenas o download que você acabou de baixar, né? E aí você clicando em cima, vai pra pastinha. Muito simples, não é verdade? Essa foi uma dica extremamente simples. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então curtido. Se gostou, já larga o seu gostei aqui embaixo. Se for novo por aqui, então, clica no botão inscreva-se. Não esquece de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais pra ajudar a gente. Tá? Uma novidade bem legal de produtividade ao navegador. E é isso. Nos vemos em um próximo vídeo. Eu fui, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho